Você vai dar uma moedinha fora depois, né? Tá me fudendo! Ninguém me conhece em Roma! Nicole se preparando para a dança junto com o tenor. Vai lá, se jogando na frente. Tchau! 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 Eu estou pegando o maior mico na Roma. Eu estou pegando o maior mico na Roma. Eu estou pegando o maior mico na Roma.